O Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde Estadual busca abrir um diálogo com o governo de Mato Grosso com o objetivo de apresentar as reivindicações da categoria. A pauta principal é a realização de um concurso público, já que o último, preste atenção, o último concurso público foi realizado 20 anos atrás. Mais detalhes sobre este assunto nós conferimos com o repórter Antônio Carlos Silva. Olá, Oliveira, e também a você que acompanha o Cidade Alerta MT. Vale lembrar, isso mesmo, há mais de 20 anos foi no governo Dante de Martins de Oliveira que foi realizado o último concurso público para contratar servidores efetivos para a saúde pública estadual. Vale lembrar também que o sindicato, que representa a categoria, o CISMA, ele entrou com uma ação na justiça, não no governo atual, foi em governos anteriores. Sobre isso, a gente conversa agora com a presidente do CISMA. Carmen, vamos lembrar dessa ação. Essa ação provocou o que no atual governo, enquanto decisão da justiça e compromisso do governo atual? Boa tarde. Boa tarde. Nós temos uma ação civil pública solicitando ao governo do Estado de Mato Grosso concurso público. Mas, ao assumir o governo do Estado de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes assinou um termo de ajuste de conduta, solicitando dois anos de prazo para reestruturar o Estado e, nesse sentido, pensar em como haveria de fazer esse concurso para a saúde pública. Entretanto, é muito bom que seja lembrado que esse TAC se exauriu no dia, em maio de 2021, ele teve o seu término. E, até a presente data, o governo não se manifestou. Tanto é que a 13ª promotoria do Estado de Mato Grosso entrou com uma solicitação judicial para que seja julgada, antecipada essa lide, uma vez que o Estado se quedou inerte com relação a essa questão. Sobre a RGA, revisão geral anual, qual foi a última concedida, de que ano e qual percentual e o que vocês estão cobrando do Estado agora? Nós estamos cobrando nada mais do que está posto em lei. Nós recebemos, única e tão somente, 2% de RGA, que, diga-se de passagem, não é aumento, mas é uma revisão inflacionária, e nós recebemos esse 2% referente ao ano de 2018. Uma quarta pauta, a PEC proposta de emenda à Constituição Federal 32. O que ela propõe e o que vocês, servidores, cobram do Estado em relação a ela? A PEC 32 é uma desestrutura total dos serviços públicos desse país. O que nós estamos vivenciando é uma crise nesse sistema que vai provocar problemas imensos em toda a sociedade. Ela não atinge somente os serviços e os trabalhadores, mas toda a sociedade. Nós vamos ter, caso essa PEC passe, que nós não acreditamos que isso vai ocorrer, até porque nós temos feito uma pressão incisiva, democrática, com os nossos representantes. E isso significa dizer que representante que votar a favor da desestrutura dos serviços públicos não voltará para o Legislativo. Presidente, como está o diálogo com o governo de Mato Grosso diante dessas pautas? Nós temos incansavelmente solicitado que a gestão nos ouça. O diálogo institucional é uma questão de bom senso, é uma questão necessária. Nós não estamos pedindo que todas as nossas reivindicações sejam efetivadas. O que nós pedimos é uma escuta, é uma escuta qualificada na busca de soluções viáveis para os nossos trabalhadores. É isso que nós queremos. Obrigado, presidente, pela entrevista. Até uma próxima. Com apoio técnico de Elton Júnior, imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva, para o Cidade Alerta MT.